Cara, estamos aí, ó, antes de eu me ir, né, vamos, eu deixei separado a entrevista do Fallen, que é um conteúdo legal também, né, ó, tinha deixado pausado, porque a gente não viu, vamos ver, ó, o momento aí da entrevista do Fallen, né, ó, tá aí chegando, só falta o som, né, alô, aí. Eu tô muito feliz, tô feliz porque a gente qualificou pra mais um Legends do Major, tinha muita coisa pra provar, não é fácil, não é fácil botar o time de novo, de volta, né, o FNX tava sem jogar certo, quase praticamente, tô muito feliz sobre isso. Muita gente, quando eu vi essa line-up chegar, pensava, é uma line-up legal, eu achei que seria muito difícil, ué, você mesmo disse que o FNX não jogava desde 2017, né, o FNX tava voltando, como foi, né, o quão difícil foi pra vocês, né, o jeito que vocês estão jogando, né, é um negócio especial, é muito difícil, sim, é muito difícil tentar adicionar muitos, né, updates, atualizações desse time, né, porque teve muita coisa que mudou nos últimos anos, e esses caras estavam jogando, né, FPL todo dia, eles estavam treinando pro Major, a gente passou, né, tinha um jogador que tava há três anos longe disso, né, de ficar jogando FPL, treinando pra Major. É impossível mostrar tudo pros meus jogadores, né, era até um pouco frustrante, porque você queria passar algumas coisas rápido, mas você tem momentos, né, que é um processo, você ganhava partidas, perdia partidas, eu voltei, né, e criei esse time de novo, e tô, né, fazendo parte desse processo, e eu tô amando isso, vocês criaram esse time há poucos meses atrás, você acreditava que podia chegar nesse estágio? A coisa é, eu sei o tipo de level, né, que a gente pode jogar, e que a gente pode chegar. Eu tô muito orgulhoso, porque essa foi uma das melhores partidas que a gente já jogou, mas tem muita coisa, né, ao mesmo tempo tem muita coisa ainda que a gente precisa passar, a gente não sabe, né, o estado mental que os jogadores têm, né, pra ainda jogar mais jogos, eles não são, várias vezes, né, campeões mundiais e campeão de Major por alguma razão, né, falando do Félix, do Félix, a gente já viu várias last dance, né, o do NIP pro Dignitas, o EG também, o antigo Cloud9, um monte de last dance falida, né, qual a diferença dos last dance, EMA, EMA, Europa, esse last dance aí do Brasil, né, É isso que as pessoas estavam dizendo quando a gente voltou, por que que vocês, né, É, por que que vocês voltariam, olha aqui, cara, aqui é bonito, né, velho, deixa até parar, porque ele virou e falou assim, é, muitas pessoas falaram o porquê que você tá fazendo isso, né, o porquê que você vai passar por tudo isso de novo, e ele virou e falou, cara, porque é assim que o brasileiro é, né, o brasileiro, ele vê um problema, ele vê uma dificuldade, e é assim que ele é, ele resolve e ele vai atrás, né. E aí ele falou, né, eu fiquei muito chateado quando o próprio HLTV.org postou com tantos last dances rolando, eles foram postar coisas ruins só sobre o nosso last dance, né, e, cara, e eu falo um negócio aqui pra vocês, velho, eu falo um negócio aqui pra vocês, é, eu não tô de brincadeira, né, o HLTV é um site que, velho, eu nunca, eu nunca vou dar uma entrevista pro HLTV.org, é um site que se depender de mim, eu nunca vou dar uma entrevista, o Dust2, que é de brasileiros, né, trabalhando, a rapaziada lá, eu tenho o maior prazer do mundo, mas o lá de fora, eles nunca vão ter uma entrevista minha, eles que traduzam, eles que façam o que eles quiserem, mas minha é um negócio que eu já tenho há um tempo, e eu nunca vou dar uma entrevista pra esses caras. Mas eu tenho o maior respeito do mundo por eles, né, mas eu não participo. E aí vambora, né. Olha lá, sou fã do trabalho deles, né, não é à toa, e ele falou, né, eu sou fã do trabalho do HLTV, não é à toa que eles estão aí há tanto tempo, né. E tá aí, e aí eu vi, né, um post deles perguntando o porquê que o Brasil, né, que o Fallen, tava voltando com esse The Last Dance, e agora, né, está explicado do porquê. Que aula, hein, velho? Você tá irritado, você tá, né, essa sua raiva está te alimentando, ou você só quer ser o melhor de novo? É mais sobre, né, aproveitar a jornada, o processo. A última vez que a gente tava lá, em 2015, 2016, a gente não tinha muita chance de jogar contra times da Europa, a gente tinha que aprender de todos os jogos que a gente jogava, e a gente fez funcionar, né, duas vezes. Eu não sei se, eu não tô falando que a gente vai fazer isso de novo, a gente vai tentar fazer o nosso melhor, mas a gente tá aproveitando a jornada, o processo, se isso daí já nos alimenta a gente, né. Tem muita gente chamando de velho, e ele falou, eu sou velho mesmo. Mas parece que você tá feliz, né, você tá aproveitando o jogo, né. Você tá mais feliz do que nos últimos anos? Eu tô muito feliz, tem sido difícil pra mim, eu tô com muita dor nas costas. Então, quando a gente começou, né, quando eu comecei a jogar, não tinha cadeiras gamers. Era, eu jogava em cadeira de plástico, é daí que eu venho. A gente não olhava como, né, deveria jogar e tudo mais, como deveria se, né, a postura. Muita gente virava e falava, cara, para de fazer isso daí, que você não tá fazendo nada, vai estudar, né, vai arrumar alguma coisa da sua vida. Era o que as pessoas falavam quando eu comecei a jogar. Mas eu sou o cara que experimentou tudo isso, né. E minhas costas sofrendo muito, né. Eu tô tomando remédio nos últimos 4, 5 dias. Eu tenho sentido muita dor, tô tentando trabalhar minha força, né, o trabalho físico. Tá falando, né, que o Major mudou muito nos últimos anos. Inclusive, o formato do Major mudou muito nos últimos anos. E como é que ele vê isso agora, né. Tem muito mais times competindo no Major. Eu amo o fato, né, do Major ter mudado e agora ser um campeonato mais global, né. Times de várias regiões. Era só Europa, Europa, Europa. E tinha várias regiões que não tinha chance de aparecer. Quando eu tava jogando, em 2006, 2009, World Cyber Games. E aí ele falou, né, que nessa época de 2006, 2009, esses campeonatos que nem a World Cyber Games acabava tendo uma vaga por Brasil. E a cena no Brasil se movimentava muito, né. Os times queriam competir. Muitos times eram criados pra disputar essa vaga. O que fez, né, com que o cenário brasileiro crescesse muito na época. Se o campeonato e os campeonatos não colocarem e darem vagas pra regiões mais, né, afastadas do circuito, essas regiões vão acabar morrendo, né. Vamos falar do FNX. Ele tá 100% Major, né. E ele falou, né, que o FNX vai tentar aí, né, a última vez o FNX ganhou da nave, e que ele vai tentar manter o status dele, né, de 100% Major. O FNX está ficando bom e bom, mas é cada vez melhor. O Xelo e o Jota são muito bons. Eles têm um core muito bom, né, o Turtle, o Jota, o Xelo. O BIT, né, que é o coach, já joguei muito com ele, ele é muito forte. Eles têm jogadores muito bons individualmente. Eu tenho jogado com muitos desses caras quando eu vim para a Europa, e eles sabem o que estão fazendo, eles têm o timing de jogo. Eu acho que o Mibert tem chances aí. E a Liquid, né, que ganhou da Astralis. Eu encontrei, né, o NaFly e o Elige, acho que ele tá falando do Elige, né, alguns dias atrás. A gente precisa ir, né, a gente precisa conseguir o... Olha lá, e aí ele encontrou, né, os jogadores da Liquid, e aí ele falou, pô, nós dois precisamos passar. E aí os caras falaram, pô, se você passar, a gente passa. E ele falou, pô, mas vocês vão jogar primeiro, então se vocês passarem, eu passo. E aí quando eles ganharam, ele falou, caramba, velho, os caras fizeram a parte deles, agora eu vou ter que fazer a minha. Mas eu tô muito feliz, tive um... Eu sei que foi um tempo estressante, mas eu tive um bom momento na Liquid. O que eu aprendi da Liquid, né, foi muito importante para a minha vida. E eu tive muita chance, né, que para me provar como jogador, num time internacional, e eu acho que eu me provei, né, então eu tô muito feliz, é uma Liquid. Mas nós podemos olhar para os 16 times que vão estar colocados na stage, no stage de Legendas do PGL, e para um major course, isso é onde um monte de mais times se juntam na fray. Fulham, eu quero dizer, nós temos tantos nomes que estarmos procurando, mas o Nard, 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 você está querendo enfrentar quem? Você está querendo enfrentar quem? Nesse momento aqui, quem vier, a gente está querendo. Todo jogo vai ser bom para a gente. São os melhores times do mundo, a gente está feliz de estar aqui. É fantástico jogar contra qualquer um dos times, né, da próxima fase. Eu acho que a Faze está forte, né, no momento, mas eles estão sendo muito criativos, né, eles não são só fortes como jogadores, mas são muito criativos. Eu acho que a Faze, no momento, está num level diferente dos outros, mas tem muitos outros times que também podem ganhar um major. A gente precisa de um pouco de sorte no chaveamento, né? Não é fácil, vamos ver, né? Mas acredito que Faze é a favorita no momento. Vocês são o azarão, você acha que você é o azarão? O Dark Horse vai ser um time que é meio que um underdog, mas sempre tem uma chance. Não é suposto de ganhar, mas tem uma grande chance, né? Sim. É, Dark Horse, né, tem a pronúncia, né, o azarão é porque tem o... Tem um azarão, mas tem esse tal lá fora, esse tal de Dark Horse, que é o que ele perguntou se era isso, né, que é o time. Que ele é azarão é porque tem o underdog e tem o Dark Horse. O underdog é como se fosse um time que é bem azarão. E o Dark Horse é um time que ele é azarão, mas que ele tem chances reais de ganhar, entendeu? Existe essa diferença lá, saca? Então é isso que ele perguntou. Que o Dark Horse é um time que corre pelas beiradas, né? Eu diria que... Eu acho que a ANSI tem a chance, né? Porque ele não perguntou sobre a Imperial, né? Perguntou sobre esses times que não são extremamente favoritos, mas pode chegar. A ANSI... Eles estão nesse processo. Eles estão no processo de ganhar. Eu acho que a ANSI. Eu acho que é esse. Ai, tá falando. Vocês vão enfrentar a Big? Como é que você tá sentindo? A gente já treinou contra eles. Muitas vezes eles estão jogando muito. É muito difícil jogar com a Big. É, qual partida você acha legal, né? Heroic Liquid. Nip Vitality. Tá falando, né? Nave G2, né? Eu acho que a partida é Nave G2, né? Mas tem um time bom, né? Definitivamente. Olha que impressionante, né? Só tem times bons quando sobram os C6 melhores do mundo, né? É, não tem partida ruim mesmo, né? Impressionante, né? É, todo mundo impressionado, né? Claro que isso foi online, mas... É, mas... É, não tem partida ruim mesmo, né? Não tem partida ruim mesmo, né? É, é. Eu quero dizer, eu estou muito animada de estar se aproximando disso. O fato de que vamos ver as likes da Na'Vi pela primeira vez. Da Nave, da G2, da FaZe... É, não sobrou time ruim, não sobrou partida ruim. E eu acho que nós vamos ver mais qualidade no server também. A gente vai ver mais qualidade no server, né? Eu acho que você pode atestar a isso também. A gente vai... Eu acho que o Counter-Strike que você vai poder produzir é só vai ser melhor. Você fala de crescer em um torneio, eu acho que isso é uma vantagem para vocês também, que vocês tiveram tempo para jogar sob essas circunstâncias e agora estarão prontos. Ele falou, né, que antes você estava vendo esses times e esses confrontos e agora esse time da Imperial e o Fallen vai poder voltar a fazer parte disso, né? Jogar num time brasileiro disputando esse estágio do Major. A gente já mostrou muito progresso como time até emocionalmente, inclusive, né, vendo o Fênix ganhar, né, ganhar um pistol, né, matar quatro caras no pistol. Então tem muito progresso que foi feito, né? Eu estou ansioso. Caralho, é o podcast, né? É o podcast. Isso aqui é gravado, né? Caralho, quanto tempo tem mais esse podcast. Ah, vai, não tem muito tempo. Isso que ele falou que estava com dor nas costas, né? É, eu... Eu assistindo, né, vocês jogarem vendo a tela do Fênix. Eu tive uns flash de 2015, 2016. Você acha que isso aí pode acontecer de novo? Pra ser honesto, eu acho que... eu acho que, né, o time da Gampte, o time da Cloud9, eles estavam... e ele falou, né, que o pessoal que era da Gampte, que estava na Cloud9, pra ele, é o time que estava mais, né, fazendo, apresentando um CS quase perfeito, né, nesses últimos anos. E ele falou, né, que eles treinam muito com esse time da Cloud9 agora, que é um parceiro legal de treino, e que eles, né, até... não é se inspiram, né, mas tem muita coisa que eles pegam deles também. Eu acho que o Counter-Strike é isso. Eu acho que o Counter-Strike é isso. Você, muitas vezes, você vai usar coisas do passado, e aí, tipo, tem coisas do passado que não estavam funcionando tão bem, e aí, como mudou muita coisa, de repente, né, o cíclico, o CS cíclico. E a gente, né, costumava jogar assim. Ele matou os quatro no pisto, né. Então, é porque esse spot aí, né, esse spot que ele matou, ele fez uma jogada também em 2015 desse mesmo lugar. E eles perguntaram se tinha alguma coisa a ver com isso, e ele falou, não, a gente falou, vamos cobrir dois na A, e Fênix, você pode escolher aonde você vai ficar, e ele escolheu aquele lugar, né, o cantinho que é chamado de ninja ali, né, ele escolheu aquele lugar e lá ele matou de novo os quatro caras. Uma última pergunta. Olha aí, velho, olha aí, olha aí, hein, olha aí, da última vez, vocês celebraram com a Sidra, né, hoje vocês vão de novo, olha aí, os caras taxam, depois, não, tá ligado, a gente tomou mó bronca porque dá a Sidra, aí pergunta se hoje vai ter a Sidra, olha lá, olha lá, né. Olha lá, olha lá, da última vez que a gente teve a Sidra, não foi bom pra gente, porque a gente deu, a chacoalhada, aí, falaram sem champanhe dessa vez, aí, aí, porra, tá de brincadeira, taxaram a Sidra e aí perguntam se não vai ter Sidra, né, taxa a Sidra e quer a Sidra, taxa a Sidra e quer a Sidra, é brincadeira um negócio desse.